Gente, no Grande Oeste, município de Nova Erechim, o mirante do Sol Nascente tem encantado cada vez mais os visitantes. Este local, ele fica na linha Pinheirinho e possui uma estrutura de lazer que valoriza a natureza e ao mesmo tempo sem abrir mão do conforto. O Geovan Petri foi até lá e mostra pra gente agora na reportagem do Balanço. A placa indica que chegamos ao nosso destino. Estamos em uma propriedade no interior de Nova Erechim. É aqui que fica o mirante Sol Nascente. O espaço organizado para contemplar a natureza é novo, tem dez meses. Tudo foi organizado para receber os visitantes, um lugar para se apaixonar à primeira vista. Esta família saiu de Chaxim para conhecer o mirante. As crianças, a Rafaela de seis e o Pedro de três anos, aproveitaram o parquinho e também o carro dos Flintstones. A experiência ficou além da expectativa. Aqui o lugar é lindo, é um lugar aconchegante, é receptivo, né? A proprietária veio até o portão nos receber e nós gostamos bastante. Este grupo saiu de Palma Sola. Foram duas horas de moto até aqui. Valeu o passeio, as fotos e a oportunidade de contemplar a natureza. Eu fiquei sabendo pela postagem de uma colega minha lá da minha cidade que postou no Instagram como a gente viaja, sai de moto para conhecer esses lugares. Eu falei, vamos lá conhecer também. Aí hoje a gente decidiu vir aqui conhecer. São idosos, adultos e crianças que aproveitam este espaço. Mas o local mais visitado é onde nós estamos, no mirante. O início da manhã, principalmente agora no inverno, é o mais procurado. Onde a névoa encobre o rio Chapecó, mas principalmente o olhar do nascer do sol. O mirante sol nascente foi pensado através de um empurrãozinho da prefeitura e um trabalho realizado pelo SEBRAE. Por conhecer e ver que pessoas gostavam e estão buscando esse tipo de local para passar o final de semana, para passar em meio à natureza. Então a gente acabou decidindo participar dessa rota e abrir esse espaço. E graças a Deus deu muito certo. Hoje a gente recebe vários visitantes que vêm aqui para curtir, ficar em meio à natureza, sossegados, curtir com os filhos, entre amigos. A entrada custa 10 reais. Com a reserva do espaço, é possível tomar um café da manhã, almoçar e também um café da tarde. Este é apenas um dos pontos turísticos em Nova Erechim. Em agosto, a rota turística da cidade passa a funcionar de forma definitiva. É um desafio muito grande, porque a gente conversa com as famílias, a gente expõe a potencialidade que cada propriedade tem, porém muitas vezes nem nós acreditamos no nosso potencial. Nova Erechim, além de ser a capital catarinense do talhã, um dialeto que mistura a língua italiana e o português, quer ser reconhecida também pelo turismo. O nascer é muito bonito. Então o pessoal busca vir tomar o café da manhã aqui. A gente tem as cestas e as tabas sob reserva. A gente já deixa tudo prontinho, já deixa o café, o leite, já deixa organizado, tudo para eles. Quando eles chegam, já tem o espaço deles reservado. Ou no período da tarde, quem deseja fazer o piquenique com a família ou amigos, a gente também tem essa opção no período da tarde. A gente tem as cestas e 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 as cest